Muito boa noite, Brasil, me dá imagens, eu quero aproveitar a audiência marcante da Praça é Nossa pra dizer o seguinte, com a licença do Carlos Alberto e do Marcelo, olha, o meu coração está na Band e a minha carteira já está na Record, faz tempo! Tem muita gente, Carlos Alberto, que acha que eu mudei de canal por dinheiro. Ah não, foi por dinheiro. Claro que não, eu recebo em xeque, Carlos Alberto, vocês estão em brincadeira? Eu mudei de canal por amor. Eu te amo, comandante Hamilton, ou será que eu estou errado? Só quero dizer o seguinte, estou de saco cheio, a minha sogra com 80 anos, aquele pudim de banha, 160 quilos. Vocês estão rindo porque a minha sogra não é de vocês, tá legal? A minha sogra, ela quer colocar piercing agora com essa idade. Ah, que mal tem um enfeitezinho assim. Que enfeitezinho, Carlos Alberto, no bico do peito ela teve que colocar um par de algemas. E no umbigo ela colocou um lustre de cristal da sala, senão ninguém vê. Ah, que maldade, Ana. Olha, essa é direto de Londres, o Marcelo me informa que o príncipe Charles, ele fez uma cena de ciúmes terrível. Ou a mulher dele, a Camille Parker, na porta de um restaurante. É, tem ciúmes é porque gosta dela. É verdade, Carlos Alberto, e outra, ela é ciúme de mulher feia. É a mesma coisa de colocar um alarme no Fiat 147. Não adianta nada, não é? Quem que vai roubar, concorda comigo? Olha, o Alexandre Frota, ator, diretor, redator, ele vai fazer um filme erótico, folclórico, ele vai fazer no Amazonas. Erótico, o que? Erótico, folclórico. Folclórico, como é que é isso? É o filme Bunda, meu boi, ou será que ele tá errado? Você sabe que tem uma tribo no Amazonas, que eles fazem uma oferenda de mulheres virgens, eles oferecem mulheres virgens para terem boas colhentas. Eles estão passando fome. Por quê? Não tem alimento na tribo? Não tem mais mulher virgem, né, Carlos Alberto? Aonde uma coisa dessas, concorda comigo? Atenção, cantor Leonardo Urgente, o Leonardo descobriu que existem discos voadores numa rádio no interior de Minas Gerais, ele viu discos voadores. Mas como é que ele fez para ver esses discos? Ele deu uma beliscada na bunda de uma discotecária e voou disco para... É uma brincadeira, é disco que não parava mais de voar. Quem manda mexer com quem não conhece? Claro, eu ia falar isso. Quem manda mexer com quem não conhece? Isso é isso. Então diga a você. Quem manda mexer com quem não conhece? Uma salva, isso que é interpretação. Isso é... 54 anos a serviço do humor e agora no workshop da praça. Entre no site você também. Casal briga por causa de festa junina ou mexerica atrás. E o Marcelo põe na praça. Me dá imagens, por favor. Eu vou te levar. Já falei que não vai, eu não vou levar e pronto. Posso saber o que está acontecendo, por favor? Ah, dá pena. Sabe o que é? É que eu nunca fui numa festa junina. E esse seu amigo aí não quer me levar. Diz que com essa saia curta eu não saio de casa. Meu Deus, dá pra mim. Olha, eu quero dizer o seguinte, deixa ela ir. A festa junina é uma festa popular. É uma festa onde a gente vai de encontro às raízes do nosso Brasil. Deixa a menina aproveitar. Deixa ela ir, deixa ela ir. Eu conheço bem essa mulher. Isso aí é pior que o Rojão, cara. Tem um fogo no rabo. Já falei. Final vou levar. Quer que eu repito? Quer que eu desenho pra você? Então eu vou sozinha. Ah, mas que sozinha? Sozinha que você não vai. Deixa eu fazer o seguinte, sou amigo do casal há muito tempo. Aliás, é o mesmo casal que entra há dois anos nesse quarto. Eu sou amigo do casal, se você me permitir confiar, eu gostaria de levá-la até a festa junina. Você vai pra sua casa, vai lá, descansa um pouquinho, assiste televisão, vai ter o topo ou não topo, tem o esquadrão de amor, vai curtir o problema do Silvio Santos, vai curtindo e eu cuido dela. Combinado? Não, tá, tá. Combinado? Não, nessas condições, você eu confio, você é nosso amigo. Tá, vai lá, mas a gente vai conversar depois, tá ouvindo? Perfeitamente. Ah, obrigada da pena. Você vai me levar pra dançar a quadrilha? O que você quiser, mas primeiro você vai aprender como é que se brinca com um pau de sebo. Boa noite, Brasil!